Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível, apresentação Ligia Mendes e Bob Fernandes. E chegou a sexta-feira tão esperada e é hora de Missão Impossível aqui como sempre, fim de tarde. É sexta-feira, é sexta-feira, vamos causar, vamos brilhar a tarde inteira. É sexta-feira, é sexta-feira, eu quebro tudo e não tô pra brincadeira. Hoje tem uma participação, mas é um pedaço só. Tem uma participação especialíssima de uma banda bacana. Será, será, vão ter que comprovar. Big Up, bem legal o som dos caras, daqui a pouco estaremos trocando uma ideia com eles. E vamos saber de tudo. E também eles vão participar do conselho do Missão, então já já. Já sabe que não sai daí, tá? Daqui a pouco tem mais. Missão Impossível, Jovem Pan, bom, como dissemos aqui no começo do programa, hoje é um programa especial com convidados, a banda Big Up. Salve. Beleza, galera? A galera da Zona Sul de São Paulo, aqui o Haas, o Gabriel e o Pierro. Yes, obrigado por nos receber aí, satisfação imensa. Prazer é nosso, cara, eu gosto do trabalho de vocês, inclusive ouvi a primeira vez. Sabe quando você ouve a música a primeira vez? Falei, meu, esse som é demais, gostei mesmo, parabéns pela sonoridade. Muito obrigado, é recíproco, a gente tem uma grande admiração pelo trabalho de vocês. Obrigado, e é o seguinte, hoje inclusive tá acontecendo o lançamento da música nova, né? Deixo o Amor, como que é? É isso aí, então, lançamento da Deixo o Amor, clipão tá lindão, gravado lá em Maceió, dirigido pelo nosso diretor aí de alguns trabalhos já, Dereck Borba, e pelo projeto Gravando Bandas aí, foi realizado. Essa música, ela saiu nesse disco Universo e... O CD foi lançado no final do ano passado. Isso, setembro. E hoje tá sendo lançada a música nas plataformas digitais. Isso, a gente repaginou a música, assim, ela tá com uma nova cara, a gente gravou Sopro e tal, ela tá bem mais bonita, assim, bem mais profissional. Porque quando a gente gravou o nosso disco, a gente fez tudo em casa, assim, algumas coisas a gente via que podia melhorar, mas a gente não tinha estrutura. Aí conforme a banda foi crescendo, a gente foi ganhando recurso, a gente repaginou essa música, ficou mais bonita, fala aí. Ficou mais uns detalhes a mais aí que dão... O brilho. O brilho. Então hoje, nas plataformas digitais, Deixo o Amor, o lançamento do novo som do Big Up, na verdade, é a música de trabalho atualmente. Isso, música de trabalho. Agora vocês estavam falando da gravação do CD, que foi, como você disse, o Gabriel, foi meio que mais simples, né? Sim. E como começou tudo isso? Como começou a banda, o Big Up? A banda, na verdade, antes do Big Up, nós tínhamos uma banda, eu e o Pierro, de hardcore, e um dia indo pro ensaio dessa nossa banda, que era o Ticana, a gente levou o Grilo, e aí na volta, assim, voltando pra Interlagos, tava voltando no ensaio, sabe que Interlagos? Interior Lagos, né? Conheço, é longe, é bem longe. E a gente voltando, né, duas horas de viagem do centro até lá, eu falei, pô, Grilo, como é que você tá de grana? Ele, não tenho nada. Aí ele perguntou, e você? Eu falei, também não tenho nada. Beleza. Eu falei, então vamos montar um home studio nessa casa, eu tenho uns equipamentos, você tem o quartinho lá no fundo, e a gente começa a gravar a galera do bairro, assim, produzir uns beats pra vender pros rappers. E aí a gente fez uma música piloto, assim, pra botar no portfólio, e essa música se espalhou pelo bairro, e o que era pra ser um estúdio acabou virando uma banda, sabe? E qual que era a música? Chama Cinta, é a quarta música, o quinto música do álbum, isso. Agora, por exemplo, eu percebi que vocês têm uma mistura bem legal de rap, de reggae, tem elementos do candomblé no meio. Sim. Quem que era do... Tem alguém que era do rapper? Porque você falou que tinha uma banda de hardcore. Aham. A gente tinha uma banda de hardcore, mas o Pierro, ele sempre foi do rap, mesmo na banda de hardcore, era uma porradona, assim, com... Era uma mistura, né? Com o Pierro cantando. E o Haas? E a doideira, então, eu vim de um grupo... Você veio do reggae? É, reggae, raga, né? Que é uma mistura aí também. Pô, que legal. E aí, deu tudo certo, a mistura ficou legal. E a mensagem de vocês é bem bacana também, que eu já ouvi as faixas que eu pude ouvir. Sim. E Xangô, principalmente, porque, meu, Xangô eu curto demais, cara. Que massa, obrigado. Sério, pra valer, curto mesmo. Que legal. Obrigado, cara. Elas trazem sempre esse aspecto positivo, assim, né? Esse olhar perspectiva positiva sobre a vida, assim, traz uma reflexão. A gente busca trazer isso com a nossa música, saca? Pra quem ainda não conhece o Big Up, dá um Google agora, procura, tem som deles no YouTube, inclusive hoje também, o lançamento de Deixe o Amor nas principais plataformas digitais. E vitais. Exato. Agora vamos ouvir essa música, Deixe o Amor. Big Up! Missão Impossível, Jovem Pan. De volta com Missão Impossível aqui na Jovem Pan, hoje com os convidados do Big Up, a banda da Zona Sul de São Paulo. Extremo Sul da Zona Sul. Extremo Sul da Zona Sul, como diria Racionais, não é? Aqui no ar, na área. Vocês têm contato com os caras Racionais? É, temos sim, não somos amigos, assim, mas eu tive a oportunidade já de tocar com o Mano Brown, e tal, ele fez um show no comecinho do ano, Mano Brown e Sr. Jorge, na Audio Club, e eles me convidaram pra ser o guitarrista, assim, foi bem massa. Há possibilidades de parcerias com o Mano Brown futuramente? Pensou-se nisso? Pensamos, já pensamos, né? Reza-se toda noite, mas, por enquanto... O Mano Brown é difícil, né, cara? Bem, bem difícil. É, mas ele é, ele preserva bem a carreira dele, assim, ele precisa confiar no artista que ele vai participar. Tipa, não que ele não confie na gente, mas é que a gente é um bebezinho ainda perto do Mano Brown, né? Vocês estão com quanto tempo de carreira? Quanto tempo começou essa brincadeira aí? Acho que uns três anos e meio. Três anos de big up. Big up! Aqui o Haas, Gabriel e o Pierro. Yes! Como aqui é um programa de relacionamento, como estão vocês no relacionamento? Pô, estamos... Tá todo mundo na pista? Como que é? Eu tô meio amarrado agora. Eu e o Haas, a gente tá tranquilo no momento. Tá na pista. Hã? Soltinhos, soltinhos. Qual a idade de vocês? Haas, quantos anos? É... Pô, eu tenho 25. Haas, 25? 25. Tremendo dreadlock. Hã? Ariano nato. Ariano nato. Ariano torto, né? É. O Gabriel? 27. 27. E o Pierro? 26. 26, pô. Molecadinho, estamos no vão. Tá bem aí, hein? E você? Ah, não, eu não posso falar aqui. Eu já falei minha idade aqui no programa. Eu tenho 48, pô. Eu sou o pai de vocês. 28. Tá bem. Tamo aqui com o Big Up no Missão Impossível. E não se esqueçam hoje o lançamento nas plataformas digitais. Acontecendo hoje o lançamento nas plataformas digitais e também do videoclipe, certo? Exatamente. Videoclipe de Deixa o Amor. No ar, rapaziada. No YouTube também. É só acessar lá. Quem sentir de comentar, deixar sua positiva lá com a gente. É isso aí. Deixa o Amor te levar. Então daqui a pouco a gente volta com mais Big Up. Inclusive eles vão fazer o... Ao vivo. Vai tocar, hein, Gabriel? Bora. A que você quiser. Eu gosto muito do Xangô. É ela, então. Que eu ouvi a primeira vez. Eu pirei. Gosto mesmo. E pra quem não conhece ainda o som dos caras, dá um Google. Vai no YouTube que é demais. Vocês vão curtir. Missão Impossível. Jovem Pan. É o Missão Impossível Jovem Pan aqui com a banda Big Up. Big Up. Big Up. Com o Pierro, o Gabriel e o Raz Grilo. Yeah. Raz Grilo. De onde vem esse nome? Pô, resumido. O Raz vem da Vivência Rastafari que eu tive. Sério? Você teve essa experiência? Tive. Não tem mais? Bem profundo. Assim, ah, hoje... Assim, profundamente não, saca? Eu me aprofundei muito. Conheci toda essa cultura. Levo comigo muita coisa dela, só que... Mas você saiu do Brasil pra isso ou não? Não. Aqui mesmo? É... Veio uma escola etíope africana pra cá. O Dadayuti, o irmão responsável por essa ponte. Ele trouxe um sacerdote lá da Jamaica que morou durante dois anos aqui em Jarinu, em São Paulo. Conheço. E aí eu tive essa oportunidade de conhecer esse sacerdote, de fazer uma vivência com esses irmãos. Boboxantes, né? Que são a origem do Rastafari. E o Grilo vem desse pivetinho. A zero é o seu apelido? É, Grilo. O cara pulava o muro do... Hã? O tio dele é vizinho dele. Ele ficava pulando o muro pra casa do tio dele pra buscar a bola. E o tio deu pra ele de Grilo, né? Pula o muro que é uma beleza. É com o Rasgrilo. Rasgrilo, o que você fazia antes do Big Up? Pô, já fiz um monte de coisa. Só que antes da Big Up eu tava em um outro projeto que chama a Managé Sound System. Que é um grupo que traz essa cultura, né? Da Jamaica, o Sound System, assim. Com cinco vocalistas. Toasters, né? Que chamam. E foi uma escola muito legal pra mim, assim. Ter passado por esse grupo. E aí depois dele já saí e estamos a Big Up. Aí você encontrou, teve um encontro com o Gabriel. O Gabriel ia perguntar pro Gabriel o que ele fazia antes. Mas você já falou que tinha uma banda de hardcore. Isso, antes da banda de hardcore, outra banda. E antes da outra banda. E o Pierro tava junto. É, a gente tava junto já numa... Vocês já eram parceiros há quanto tempo, então? A gente tá se vendo todo dia, já deve ter uns sete anos, já. A gente deve ter feito já alguns novecentos projetos. A gente chama que era Bons Aliados também. Que a gente fazia a cover de Charlie Brown, voz e violão, nas festas. E aí o bate-cabeça rolava só no voz e violão. A gente era um cover fiel do Charlie Brown, assim. Era um cover fiel. O Charlie Brown também é uma banda que eu curtia muito. Nossa, o Chorão também... Cara, maior irmão, maior gente boa, demais, cara. Sim. E a inspiração de vocês, cada um aí? Por exemplo, você falou do Charlie Brown, já deu pra sentir. O Pierro também gosta de rap. Mas a inspiração de cada um, ou da banda? Ah, vamos falar. O que você tem ouvido, Rastro? Ah, hoje em dia eu tenho ouvido bastante Gilberto Gil, assim, né? Que é a influência entre os meus irmãos aqui também, que a gente ouve bastante. Porque eu ouço bastante, assim, né? Skank também. É uma parada mais... Eu tento ouvir bastante reggae, só que a música brasileira acaba influenciando bastante. Mas eu tento me influenciar sempre no reggae nacional ou internacional também. Vou conhecendo cada dia. E o Gabriel? É isso, eu tenho ouvido bastante Clube da Esquina. Tô agora fissuradão. Comprou até o vinil esses dias. A gente tá nessa fase aí, né? A gente tá na fase... Sempre tem umas fases e a gente sempre vai... Clube da Esquina, nossa, saíram vários talentos ali. E a gente tá agora mergulhando em todos os... Beto Guedes, no Loborges, no Milton mesmo, claro. A gente tem ouvido bastante, fala aí. Novos Baianos, a gente ouve tudo. Tô nessa fase, a gente sempre teve essa... Eu e o Gabriel, a gente escuta as mesmas coisas, assim, às vezes, e cada um tem um lado, assim. Às vezes ele tava no Gil, eu tava no Djavan, pirando. Daí agora no Clube da Esquina ele fica mais com o Loborges, eu ouço o Beto Guedes, sabe? A gente fica nessa treta... Mas é uma ponta escola. É, e a gente fica trocando informação, é legal. Mas acho que esse momento, já passou rap, já passou reggae, o pop, rock... E vocês conseguiram colocar na sonoridade essa mistura toda que ficou bem legal. Inclusive tem elementos do candomblé, de onde veio? Sim. Vocês frequentam? Ah, tem uma cheia no coração da galera aqui, né? É, a gente frequenta, assim, não... A gente não é candomblécista, assim, mas vez ou outra a gente vai lá. E eu acho que surgiu por... A gente vê as bandas de reggae falando muito de Djá e tal, a gente achou que isso era meio exportar uma outra cultura, assim. A gente quis imprimir... Sim, candomblé é nosso. É nosso, exatamente. A gente quis imprimir a nossa cultura, assim. Dar valor. Eu acho que falta um pouco isso no brasileiro, né? Reconhecer o país, reconhecer a cultura e valorizar isso, saca? Então a gente sempre prestou atenção nisso. É isso, estamos aqui com o Big Up. Repetindo hoje o lançamento do som novo nas plataformas. Deixa o amor também o videoclipe oficial. Daqui a pouco a gente volta que vai ter Xangô ao vivo. Big Up! Missão impossível. Volta daqui a pouco. Missão impossível. Jovem Pan. É a Missão impossível Jovem Pan com Big Up, a banda lá do extremo sul da Zona Sul de São Paulo. Maravilha, big up. É o Pierro, o Gabriel e o Rasgrilo. Vocês, como estão na agenda de shows antes de a gente ouvir o Xangô ao vivo? Olha, hoje é... Pode falar. Se eu vou te interromper, vou te dar. Antes do Xangô ao vivo... Hoje é sexta-feira, então na próxima quinta-feira estaremos em São José dos Campos, no Quintal Skate Park e no domingo... Não, no domingo não é. No sábado, em Campinas, Big Up e Brasa. Muito bem, galera de Campinas, então. Dia 13. Dia 13. Esse aí vai pegar fogo, hein? Onde vai ser lá? Já sabe? Vai ser no Casa Áureo, se eu não me engano. Tem site da banda? Tem sim. No Facebook, no Instagram, no YouTube, nossa agenda lá. Você pode procurar como Big Up Oficial, que encontra todas as informações. Big Up Oficial. No Facebook, no Instagram... E no YouTube. E no YouTube. É. Certo? Então, antes deles irem embora agora do Missão, vamos ouvir o Xangô. Opa! É aqui ao vivo, Missão Impossível. Big Up! Big Up! Big Up! Xangô! Todo lado de Xangô e Ogum, contra nós não resiste mal nenhum. Pode, manda, quem quiser, meu caminho é guiado pela fé. Há hienas que fingem ser leões, tropeçando em suas contradições. Se escondendo atrás da fumaça, vaciando enquanto a vida passa. Ah, 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 ah. Ah, ah. Cadê você? Cadê você? Se pôs em algum lugar que tá fácil de achar, mas difícil te ver. Compreender essas atitudes, esse brilho esquisito. Espero que tudo mude nesse quesito. E não é fácil ser aceito pela aquilo que é, mas da molha é pros defeitos. Escondido no boné, preferível por a cara Limpar, honrar as palavras E se não for assim, melhor meter o pé Mané, firme na base Segurando a emoção Faça que seu proceder, converse com seu coração Seja feliz Sem dar vacilo A força que movimenta É a fé, só vê quem é Segue quem quer No caminho da luz Yeah A força que movimenta É a fé, só vê quem é Segue quem quer Yeah No caminho da luz Original, pick up! Tô do lado de Xangoioco Contra nós não resiste mal nenhum Pode, manda, quem quiser Meu caminho é guiado pela fé Há hienas que fingem ser leões Tropeçando em suas contradições Se escondendo atrás da fumaça Fui passeando enquanto a vida passa No movimento eu vou Mantendo a minha luz por onde eu for Não é fácil de apartar A nossa chama Tem mano que tem que dar Com a inveja me parar Mas já já é minha fonte divina Não há nada que derrube o rastar Não há muro de ilusão que eu não possa pular Do outro lado da vida, não cola quem duvida Dos poderes que recebemos de já A força que movimenta é a fé Só vê quem é, segue quem quer No caminho da luz A força que movimenta é a fé Só vê quem é, segue quem quer No caminho da luz Vou no caminho da luz Vou do lado de Xangô e Ocum Contra nós não resiste mal nenhum Pode mandar quem quiser Meu caminho é guiado pela fé Há hienas que fingem ser leões Tô pensando em suas contradições Se escondendo atrás da fumaça Passeando enquanto a vida passa Biga! Mandando bem aqui no Missão Impossível Xangô Valeu família, muito bom estar aqui Muito bom Pô, valeu vocês Pierro, Gabriel e o Rasgrilo Bom, ó gente, repetir aqui mais uma vez Hoje lançamento oficial do Deixa o Amor Em todas as plataformas, também o videoclip Então mais uma vez Facebook é arroba Big Up Oficial Big Up Oficial no Facebook, no Instagram e também No Youtube Muito bem, galera, obrigado pela presença Gosto do trabalho de vocês Boa sorte e em breve Muitos shows pra vocês aí Muita força, tá bom? A gente agradece imensamente pela oportunidade A gente é muito fã do trabalho de vocês Valeu mesmo de coração É muito importante pra nossa banda, pro nosso sonho A gente tá aqui agora com você Já é realização num sonho mesmo, valeu Valeu, obrigado, obrigado gente, até mais É nossa empateada, Big Up Missão Impossível Missão Impossível O conselho É agora que tem mais Esperamos aqui a sua história Missão arroba jovempanfm.com.br Todo carnaval tem seu fim Ninguém precisa ouvir você bebendo água não, Exu Conselho de agora Ponto final Uma vírgula Te odeio Você me adora, você me ama Não Tá? Não Você me ama Uhum Tá? Olá, boa tarde Meu nome Eu vou bebendo água, gente Vê se não é assim Meu nome Oi, boa tarde Meu nome é Yasmin Tenho 25 anos Sou da cidade de Piracicaba Ai, que bom Rua do Porto, adoro Adoro, é que faz os peixes? Opa, nós precisamos ir lá, né Lívia? Você falou que tem uma elevada Diz que fica todo mundo sentado Várias churrasqueirinhas de peixe Churrasqueirinhas não Churrasqueirinhas gigantes Só peixe assado Show de bola Não, querem uma pequena Bom, então Tenho um relacionamento com um cara incrível Há um ano e quatro meses Isso é o que você acha? Durante o meu tratamento contra um câncer Ele me ajudou de todas as formas Sempre fazemos planos para o futuro Pensamos em casar e ter filhos Mas tudo isso se tornou um pesadelo Neste último domingo Uai Tivemos mais um desentendimento Devido ao meu ciúmes Algo que estou lutando diariamente para mudar Pois isso faz mal a mim e a ele Ele pediu para terminarmos Falou que está de saco cheio disso tudo Que chegou no limite Que não vê por onde continuar Pois, segundo ele Eu nunca vou mudar Sei que errei Reconheço meu erro Minha falha Não quero perdê-lo Não quero ficar sem nosso namoro Mas ele não quer acreditar em mim E me dar mais uma chance Para eu mostrar que mudei Ele simplesmente tomou essa decisão E dane-se o amor envolvido Não sei mais o que falar Não sei mais o que fazer Por favor me ajudem Tenho por mim Que o melhor a se fazer É conversar Se acertar e não terminar Pois isso não adiantaria nada Mas isso aí não é uma decisão só sua Tem que ser ele Ele agora falou que não quer Quero dizer o seguinte Ele já reclamou do ciúme Se forçar muito a barra Você vai parecer apegajosa Eu acho que vocês vão voltar Mas eu acho que você deve dar Pelo menos um final de semana Uns três dias Para ele sentir sua falta Se o cara não ficar com uma saudade de você Você vai ser apegajosa Pedindo pelo amor de Deus Dá um espacinho Para a raiva baixar Para a poeira baixar E aí Você dando esse espacinho Na hora que voltar Vai estar com saudade Ou vai ter diminuído a raiva E aí vai dar para você falar E não fala demais também não Se você falava Já falei tantas vezes Não cumpri Vou te mostrar com as minhas atitudes O que importa para mim É você estar perto E aí meu amor Nem que você enrole a sua língua Enfia um palito Sabe igual o bife a rolê O povo não faz isso Enrola e põe palito Assim Você bota um palito Nessa sua língua E não reclama E não faz nada Tá? Fica quieta Espera Ciúme gente Agora é esperar Não precisa Ou não adianta Não é o nosso ciúme Que vai resolver nada Ou não precisa Você está lá falando Um negócio que nem existe Às vezes você pode estar Até mostrando para o cara Ou para a mulher Alguma coisa que ela não tinha percebido Ou não adianta O que tem que acontecer Acontece As pessoas não vão deixar de fazer nada Porque a gente está com ciúme Ciúme é imaginação Não é? Não é real Não mas a pessoa fica imaginando Do que acontece Eu acho mesmo É que não precisa Ou não adianta Não tem o que fazer As pessoas vão fazer O que tem que fazer Eu penso no ciúme Toda vez que eu sinto ciúme Eu me dou uma raiva Porque eu sou vaidosa Eu já falo Minha vida está ruim Se a minha vida estivesse ótima Eu fazendo várias coisas incríveis Eu não ia ter nem tempo Para ficar fiscalizando Se o outro está sendo legal ou não Então toda vez que vem Um pouquinho de ciúme Eu tento melhorar a minha coisa Me dá uma raiva Eu falo Como assim? Por que eu estou com ciúme? O cara lá que está ficando louco Então gente Vamos virar esse jogo Beijo Yasmin Missão impossível Jovem Pan Tá na hora Tá na hora Tá na hora de encerrar Hoje é uma cestinha É dia de aprontar Entendeu? Hoje é dia de cair na gandaia Gente Hoje é o dia da giripoca piar Para quem não sabe A giripoca é um peixe Que quando pescam Ele pia Ou seja Ele chora Não quero mais que ela chore Não quero a giripoca Fim de semana está aí E tem eleição Chegou o fim de semana Todos querem eleição E na segunda-feira Tem estreia de Ligia Mendes Tem estreia gente Por isso estou falando assim Não vou gastar minha voz Vou contar para todos vocês Por favor A partir de segunda-feira Todos os dias Todos os dias De seis da tarde Às sete e meia da noite Estarei ao vivo Na Rede TV Apresentando Tricotando Vou falar mal do Bob Ao vivo Vou falar do Missão E quem mandar um caso Besta aqui Vou falar mal de você No ar também Cuidado Mas é isso gente O Tricotando vai estrear Conto com a audiência de vocês E a próxima pessoa Que me perguntar no Instagram Se eu vou sair do Missão Porrada Porrada Vambora então Bom final de semana Até segunda Ligia Beijos Você ouviu Missão Impossível Missão Impossível Jovem Pan Apresentação Ligia Mendes E Bob Fernandes Fernandes